Bem magro para você, emagrecimento rápido, seguro e acelerado. Vamos falar de coisa boa. O bem magro é uma revolução na forma como as pessoas conquistam tão sonhado o peso ideal. Isso não apenas por uma questão estética, mas também de saúde e bem-estar. Com uma composição rica em vitaminas e minerais essenciais, o bem magro garante o equilíbrio ideal que seu corpo necessita para garantir saúde e energia ao mesmo tempo que promove uma verdadeira revolução em seu metabolismo, queimando gordura de forma rápida e proporcionando uma perda de peso segura, eficiente e definitiva, porém de um jeito saudável, natural e sem sacrifícios. Bem magro queima gordura de um jeito saudável, natural e sem sacrifícios. Bem magro é um redutor de peso e medidas que vem transformando a vida de milhares de pessoas. A fórmula 100% natural do bem magro foi desenvolvida a partir de estudos controlados onde foram empregadas as melhores tecnologias disponível atualmente para garantir um produto final eficaz, acessível e principalmente, seguro para consumo, uma vez que utiliza apenas componentes 100% naturais. Se houver interesse ver o link na página oficial, que se encontra na descrição ou nos comentários.